na mira do Cleiton. Apoio Autoelétrica Bom Jesus, AD Algodão Doce, Produtora Medeiro, áudios, imagens e carros de som, farmácia provida, mercado Queiroz, funerária central, distribuidora e mercearia resenha, refrigerante, destilado, cerveja e carvão, fone nove nove quatro quatro setenta noventa e sete, Manuel Lanches, Almeida, engenharia e construções, eclipse net, assistência técnica, e bom, frangos assados todos os domingos, casa das anteiras. Comércio em Mirassol do Oeste, nos dias dos pais, vão poder ficar aberto até as dezoito horas, alguns até as dezenove horas. Nesse momento, vamos sair daqui e vamos até a CDL pra conversar com a gerente e saber como vai funcionar, de que forma vai funcionar esse horário estendido no sábado, véspera do dia dos pais, em Mirassol do Oeste, no sábado agora, dia sete de agosto, véspera do dia dos pais, está autorizado a funcionar até as dezoito horas, tá? Justamente em função dessa data comemorativa, que é tão importante pro comércio. Entendemos que essa abertura estendida, ela vai auxiliar não só as empresas, né? Conseguindo beber um pouco mais, comprando presente do pai, mas também na questão do distanciamento, pra não causar aglomeração, né? Nas empresas, porque todo mundo quer presentear o seu pai. Então, existe esse horário estendido, está autorizado, então o comércio de Mirassol do Oeste está autorizado a funcionar até as dezoito horas no sábado. Salvo supermercados, esses gêneros alimentícios, né? E outros especiais, esses sim, tem um horário mais estendido. Mas o que cabe ao varejo de forma geral, é até as dezoito horas no sábado. Elaine, todas as datas comemorativas vai acontecer esse horário estendido em Mirassol do Oeste agora? Cleiton, nós temos uma ordem judicial, né? Que nos garante essa situação. É claro que nós ainda estamos vivendo uma pandemia e caso aconteça alguma coisa durante esse período, isso pode ser mudado. Mas, em via de regra, se há o controle da pandemia na nossa cidade, ele estiver sendo efetivo, como até então está, com certeza, vésperas comemorativas, final de ano, comércio aberto. Comércio aberto pra atender não só os consumidores de Mirassol, mas os consumidores da região. Elaine, mais uma vez, pro pessoal ficar aí por dentro do horário, então, na veste do dia dos pais, quais os horários de funcionamento, então, dos comércios em Mirassol do Oeste? Cleiton, o que a gente tem é uma autorização. Então, as empresas, elas têm o total liberdade pra definir o seu horário de funcionamento. Então, nós temos empresas que vão usar todo o período, até as dezoito horas, pra funcionar e algumas outras entendem que até as dezoito horas, pra ela, é muito, tá? Então, algumas vai até dezessete, algumas vai até a quinze. Só que eu até posso dizer pra vocês o seguinte, entre os consumidores, entre as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook da CDL, no próprio site da CDL, que lá nós estamos divulgando, as empresas estão divulgando os horários de cada empresa que vai funcionar no sábado. Isso vai ajudar a consumidora a se organizar. Ele nega mais informar a sociedade de admiração do Oeste e região? Não, Cleiton, na verdade, assim, é só agradecer à população, com os consumidores, que sempre prestigiam o nosso comércio, né? Dizer pra todos, assim, que a gente trabalha justamente, esse horário de tendida é justamente pra protegê-los, né? Então, assim, que continuem prestigiando o nosso comércio, que sempre a população dê preferência pro comércio local, pra aquecer a nossa economia. E, do mais, um bom, um feliz dia dos pais pra todos, especialmente pro meu pai, né? Seu João, e que todos tenham um final de semana com muitos presentes e, sobretudo, que estejam, que sejam presentes na vida. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL